Bom dia gente! Sim, estou muito animada, mas também com base em tudo que eu tenho para fazer aqui em casa hoje eu não poderia ter acordado diferente. Já tomei o meu café, já dei uma organizada na minha cozinha e adiantei o meu almoço, que por mais que seja muito simples, sim, vou ter que ir para o fogão e fazer uma coisa muito simples, porque hoje eu quero pegar na cozinha, quero pegar no meu quarto, quero pegar na sala quero pegar um pouquinho na cozinha e o Vitor vai me ajudar, vou aproveitar até que ele está em casa por mais que seja o almoço muito simples, eu sempre gosto de dar aquela adiantada na cozinha para eu não me enrolar ali depois na cozinha. Então é isso gente, não vou ficar falando muito hoje não hoje eu tenho muita coisa para fazer e vou levar vocês comigo. E eu já separei aqui tudo que eu vou precisar para poder fazer minha faxina lá no meu quarto, que ele ainda está de pernas para o ar e eu vou utilizar gente, pano limpinho, úmido, para varrer o chão, porque eu não utilizo vassoura para varrer porque eu acho que levanta muita pó. Aqui também estão os paninhos que eu vou tirar a poeira do guarda-roupa, da cama, né? E também aqui ó, está a minha cera, que eu não fico presa a marcas, tá? Eu sempre vou naquela que está mais em conta, desde que ela seja própria para piso laminado, que é o tipo de piso que eu tenho aqui no quarto, ó. E depois gente, o que não pode faltar de jeito nenhum, né? Quem está aqui há mais tempo sabe que eu sou apaixonada por perfumar a casa e eu uso sempre essa água de passar aqui, ó, que eu comprei lá na Avon e paguei em torno de 20 reais, mas eu já vi que o preço não está esse. Ah, e deixei aqui também, ó, a minha esponja que é o que eu gosto de estar passando cera com ela. Quem me deu essa esponja foi Eliane Macedo, uma amiga nossa aqui do canal. Gente, agora depois de um tempo já que eu uso ela, eu posso falar com precisão que ela é ótima até mesmo para poder economizar cera, tá? O produto. Antes quem estava aqui mais tempo sabia, né, que eu passava muito pano úmido depois com a cera e gastava muito mais produto, né, porque o próprio pano também já sugava um pouco da cera. Já com essa esponja aqui, não. Gosto bastante de estar utilizando ela mesmo. E eu fui lá pegar o meu lisoforme, eu coloquei ele nesse spray aqui, ó, que é o que eu vou borrifar no meu colchão como uma forma de higienizar ele muito mais fácil. Tchau. E aí E aí E aí Tchau. 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 Gente eu tô até sem fala de tão cansada ó ficou limpinho hoje que eu limpei do lado de fora troquei roupa de cama ó tudo ok por aqui é essa roupa de cama é uma das mais lindas que eu tenho, essa e uma outra azul ó, a cortina eu não tirei pra lavar porque eu lavei ela outro dia mesmo, né antes de eu viajar eu tirei ela pra poder lavar limpei janela, mas do lado de fora já tá precisando limpar, mas eu não vou limpar por esses dias, porque se tá chovendo e respinga tudo ali, não adianta tirei poeira de tudo já aqui na sala, eu não montei nada ainda, porque aquele pano azul que eu quero colocar aqui em cima ele ainda tá secando, gente eu acho que ele vai demorar pra secar, acho que não vai dar pra colocar ele hoje aqui não, ó mas aí eu já limpei o tapete, né, coloquei ele no lugar, eu lavo, na verdade eu tirei ele pra lavar, né e ele tá limpinho, tá cheiroso ó, aqui ficou assim e aqui também tá a minha mesa, na verdade aqui é onde eu estou, é que vai ficar a árvore de Natal então a minha sala, ela vai começar até enfeites de Natal agora, né e lá pra janeiro eu quero ver já se eu começo a decorar ela já com outras almofadas quero ver se eu monto aqui, ó, ali, é ali que vai ficar minha árvore de Natal, eu quero ver se nesse cantinho aqui, eu monto um cantinho de fotos, porque eu pensei em fazer o cantinho do café, mas aqui em casa todo mundo que chega, gente, a gente já leva direto pra cozinha, então eu acho que um cantinho de fotos ali vai ficar mais vai ficar mais bonitinho, mais de acordo com a casa né, com o nosso hábito, com a nossa rotina aqui já comecei aqui a fazer o meu almoço ó, já tá o arroz no fogo o meu feijão tá pronto eu coloquei só um pouquinho de água ali pra poder esquentar ele e aqui tá os bifes que eu acabei de temperar coloquei ali os temperinhos, ó já mostrei pra vocês como que eu tempero agora eu só vou fazer uma saladinha ali tudo muito rápido, porque eu tô na correria eu tenho que ainda continuar com esse garfinho pequeno a tua boca é pequenininha, filha não é pela idade que a gente escolhe o tamanho do garfo, não é pelo tamanho da boca a mamãe se pudesse, ó, comeria só com o garfinho pequenininho assim sabe por quê? a gente coloca menos alimento na boca mastiga mais vezes e assim a digestão fica melhor tá? fala pras meninas o que que tem no seu pratinho arroz, feijão, agria mesmo, né? agria, não, é tomate e carne acebolada isso, almocinho simples porém completo porque a mamãe tá atarefada aqui na faxina, né? e Duda já está quase entrando de férias, gente e eu tô com água na boca tá com água na boca, então pode papar tchau 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 tchau